Por isso você vê do moleque brabo, moleque sacana Fazendo no sapatinho, come o vibe Tu tem que ser moleque brabo, tem que ser menor sacana Fazendo no sapatinho, tu come várias piranhas Fazendo no sapatinho, tu come várias piranhas Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que fazer no sapatinho Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que fazer no sapatinho E assim eu gamo, mas na segunda vez, até falo que te amo Tu dá tapa na cara dela, é o vagabundo a te arranha Fazendo no sapatinho, come várias piranhas Fazendo no sapatinho, tu come várias piranhas Tu tem que ser moleque brabo, tem que ser menor sacana Tem que ser moleque brabo, tu tem que ser menor sacana Fazendo no sapatinho, tu come várias piranhas Fazendo no sapatinho, tu come várias piranhas Tem que fazer no sapatinho, que assim eu damo Na segunda vez, até falo que te amo Fazendo no sapatinho tu come o cara piranha Fazendo no sapatinho tu come o cara piranha Tu tem que ser moleque brabo, tem que ser menor sacana Tem que ser moleque brabo, tem que ser menor sacana Fazendo no sapatinho tu come o cara piranha Fazendo no sapatinho tu come o cara piranha Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que fazer no sapatinho Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que fazer no sapatinho Que assim eu damo, na segunda vez, até falo que te amo Tu dá tapa na cara dela, é o vagabundo a te arranha Fazendo no sapatinho tu come o cara piranha Fazendo no sapatinho tu come o cara piranha Tu tem que ser moleque brabo, tem que ser menor sacana Tem que ser moleque brabo, tem que ser menor sacana Fazendo no sapatinho tu come o cara piranha Fazendo no sapatinho tu come o cara piranha Tem que fazer no sapatinho, que assim eu damo Na segunda vez, até falo que te amo Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Tchau 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 Tchau